A CIDADE NO BRASIL 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 Se vai morrendo mitos Se duerme a mente Despierta amores de casa E você sabe muito bem Que o amor te agarra destreiro Te agarra com um metal Já se vai, já se vai Se vai morrendo mitos Já se vai, já se vai Se van abriendo caminhos Já se vai, já se vai Se vai morrendo mitos Se vai, já se vai Já se vai, já se vai Se vai morrendo com um metal Se vai, já se vai Se vai, já se vai Se vai escapando Se vai morrendo mitos Se duerme a mente Despierta amores de casa E você sabe demasiado bem O amor te agarra destreiro Se duerme a mente E você sabe que o amor Se duerme a mente 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 No Word Se duerme a mente Se duerme a mente Se duerme Estão tirando solas E muito perto de já Os filhos com a guerra São armas invasivas Têm caos secos, eles têm Ideas como ativar Ideas por o suelo Esa é a verdade que viviste em soledad Esa é a verdade que supiste reclamar Esa é a verdade que viviste em soledad Esa é a verdade E um plano que tocar No piso de arriba Esa é a verdade que viviste em soledad Esa é a verdade que supiste reclamar Esa é a verdade que viviste em soledad marítimo Estimulado Esa é a verdade que viviste em soledad Música Música Son dos madres solas Están mirando solas Música 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 São armas vacias Que nem engaños secos Essas têm Ideas combativas Ideas por o suelo Esa é a verdade que escribiste en soledad Esa é a verdade que escribiste recrear Esa é a verdade que escribiste en soledad Esa é a verdade No, no, no No, no, no É o cinto e constitúzio Barrorciado do l'onoro a tagui vino Tentando in cocina puro Caminando como piás Para ganarse el pan Bastando el barrio que me lo utilizo Seu igreja é um colegio, o Norçucho é uma estação de Crete. Fotos de Diego e de Jardim na paredão. Tanto bem com uma servilleta de papelão. Fotos de Diego e de Jardim na paredão. Fotos de Diego e de Jardim na paredão. O Norocucho é um colegio, Rilaram o som나 do tubo Fim para b nonprofito. Certa em plizes da águinha, Caminando como hormigas para ganar o seu par Hasta os barrios vienen os pobretos Silêncio é seu colegio É por tuyo na estacion de tren Todo o tempo é de arde en la pared No, no, no Todo o tempo é de arde en la pared No, no, no Todo o tempo é de arde en la pared No, no, no Todo o tempo é de arde en la pared No, no, no Todo o tempo é de arde en la pared No, no, no Todo o tempo é de arde en la pared No, 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 soeco na sujeita de papéis A verdade é o meu alvar, fortaleza alcançada e solada Pela profundidade, desce pra lourar o mar Ah 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 Só tem em seus braços, o destino do amor E livrado na sua Presionado os puestos e um bravo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí